Agora, para o Cleberson, ele deixa para o Marcelinho. Luan, de longe, bateu de perna esquerda, soltou o Vitor Max! Gol do Flamengo! Max, o argentino! Luan bateu forte, o Vitor soltou, ele estava lá para mandar para o fundo da rede! Um para o Flamengo, zero para o Grêmio no Maracanã! Condição legal do Max, quando sai o chute do Luan, uma das raríssimas falhas do goleiro Vitor ao longo deste campeonato brasileiro. O Flamengo bateu a gol, e isso é importante para quem tinha o domínio da partida, a maior força de bola, tem que transformar isso em conclusão. O chute forte, porra, que golaço! Gol! Um chute do Grêmio! Uma cobrança de falta sensacional do Souza! Sem chance para o Bruno, que ainda pulou no canto certo. Mas o chute do Souza foi um canhão para cima do goleiro Bruno! Tudo igual no Maracanã! Um para o Grêmio, um para o Flamengo! O Grêmio não conseguia entrar na área, mas insistia bastante, tinha uma postura ofensiva, o Flamengo cansado, tinha dificuldades em marcar este Grêmio, que tentava o empate de todas as formas. Foi na bola parada, num chute de longa distância, uma qualidade... Sai o Flamengo com o Leonardo Moura. Meia-noite no Sport TV, tem a decisão do ouro, no vôlei de praia, Roger Edenhauser contra Márcio e Fábio. Os brasileiros, meia-noite para você no Sport TV. A abertura das Olimpíadas continua, oito da manhã, tem a decisão de bronze no futebol masculino. Brasil e Bélgica, nove da manhã, tem vôlei masculino, semifinal Brasil e Itália! Bola chegou no Marcelinho, paraíba, limpou, tocou para o Juan, a galera se levanta no Maracanã, Juan vai para cima, fez o passo para o Paraíba, bateu, foi travado, xabatou, fuziu para o gol! Bola chegou no Flamengo, para sacudir o Maracanã! Marcelinho, paraíba, bateu, a bola sobrou para ele, que meteu um chute forte para cima do Vitor. Toró! Coloca o Flamengo na frente de novo! No jogo espetacular, um dos melhores, se não o melhor jogo do Campeonato Brasileiro até agora, o Flamengo teve muita disposição para ir reagindo imediatamente. E para isso, não só disposição, contou com a grande qualidade de Marcelinho paraíba.